Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando aqui mais um webinar. Então vamos lá, bom, sejam muito bem-vindos todos, eu sou o Gustavo, do Placker, gerente de sucesso do cliente, então o meu trabalho é ajudar vocês todos a aproveitar o melhor das ferramentas para vocês aplicarem isso nos seus projetos e com isso terem mais produtividade. Hoje a gente está realizando mais um webinar, estou vendo aqui algumas pessoas que já participaram dos outros, então sejam bem-vindos novamente, algumas pessoas novas também. Então o Placker, para quem não sabe, é um software onde você pode gerenciar suas tarefas, ele tem quadros, eles têm ferramentas de cronogramas, gigante, de relatórios e além disso também tem a integração com o Trello. Então o Trello é uma ferramenta bastante completa, bastante simples, na verdade, tem uma interface bastante amigável, mas ela não tem algumas das ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, então a gente também tem vários usuários que vêm do Trello, mas sentem falta de alguma ferramenta, alguma funcionalidade específica e aí podem usar o Placker como um complemento. Tá legal? Então, bom, então eu estou aqui, hoje eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, então o nosso tema hoje é como personalizar os seus projetos usando custom attributes, ou seja, os atributos personalizados, que no Placker a gente chama de custom attributes, o Trello tem uma ferramenta parecida que chama custom fields, que eu vou comentar. E, bom, então eu trouxe aqui um exemplo de um quadro onde a gente tem cartões para cada cliente e para cada cliente a gente tem uma série de informações adicionadas no nosso banco de dados, então a gente tem que ter informações de contato do cliente, tem que ter informações do produto que ele contratou, as tarefas relacionadas a esse produto, detalhes, né, conversas com a sua equipe, então tudo isso, normalmente, né, para você não ter que ficar restrito aos atributos que já vêm de fábrica, vamos dizer, eu vou mostrar para vocês como criar elementos adicionais, tá? Mas, brevemente aqui, então, mostrando o caso do Trello, né, então o Trello, como eu comentei, ele não tem todas as funcionalidades, esse aqui é um exemplo de um quadro que eu tenho, é um, é, imagine que isso aqui seja o seu projeto, tem várias tarefas, tem vários cartões, né, e se você não tiver usando nenhum Power Up ou se você não tiver o Trello Premium, ele vai ser bem, é, bem restrito, né, então, por exemplo, aqui nesse cartão lá, é, o Trello básico, ele dá o acesso a adicionar algumas coisas, então tem a descrição do cartão, os membros, quem vai realizar a atividade, as etiquetas, né, se você quiser colocar uma cor, a data de realização da tarefa, e, bom, basicamente é isso, então são, são pontos básicos, mas que quando a gente fala de um projeto que não é tão complexo, eles costumam atender, mas, por exemplo, né, se eu quiser adicionar elementos a mais, como, por exemplo, determinar qual que é a prioridade desse cartão, qual que é o status desse cartão, né, ele tá atrasado, ele tá adiantado, ele tá, ele tem muitos problemas, ele não tem muitos problemas, né, não tem muito como colocar isso no cartão, a não ser que você use os comentários, né, estou com problemas nesse cartão, é, ou então você usar uma etiqueta, né, então vermelho significa que você tá com problemas, mas não é um atributo específico pra isso, talvez você esteja usando etiquetas pra outra coisa, pra dizer qual que é o setor responsável por aquele cliente, e não se ele é urgente ou não, né, então, quando a gente precisa de mais informações, é, vem bem acalhar a funcionalidade de atributos personalizados, tá, é, então, nesse caso, esse quadro Trello A, o que que eu poderia fazer? Eu posso instalar aqui o, o powerup do, do Placker, então eu vou abrir aqui na, nos powerups, e eu vou adicionar o project by Placker, e a partir de agora, eu vou ter todos esses atributos pra serem usados, tanto nos cartões do Trello, quanto na interface do Placker, Placker, então eu vou abrir esse mesmo quadro aqui na interface do Placker, vejam que é o mesmo, são os mesmos cartões, são as mesmas listas, se eu movo um cartão aqui, automaticamente vai mover no Trello também, então, é, é isso, e aqui no Placker, então, gente, existem alguns atributos a mais, né, então, então a gente, aí a gente começa a falar tanto dos atributos personalizados, quanto dos atributos que já vêm no, no Placker, por exemplo, status, né, na verdade, eu nem preciso criar um atributo pra status, eu já tenho um atributo pra status aqui no Placker, então ele tem, é, open, né, ele tá em aberto, não começamos a trabalhar ainda, started, blocked, completado, é, então, tem, tem essas informações aqui, além disso, além do, desses, desses atributos, a gente tem, enquanto no Trello, a gente tem a data planejada, né, então você tem a data planejada desse cartão, ah, tô, eu quero iniciar o trabalho no dia 4 e terminar no dia 5, então, nesse caso, aqui no, no Placker, a gente tem essa mesma informação, né, de, de data de início aqui no, desculpa, não foi esse cartão, foi, foi o cartão A, vou salvar aqui, certo, então, no Placker, a gente tem, além da data planejada, que é do dia 4 até o dia 5, você também tem a data realizada, então, doing, eu movei pra coluna doing, agora eu consigo ver a data real de início, que é no dia 4 de setembro, às 8h40 da manhã, e no momento que eu movo essa tarefa pra done, né, completado, eu tenho automaticamente o horário de término da tarefa, que é também às 8h40 da manhã, né, porque a gente moveu dentro de um minuto, mas isso pra mostrar pra vocês que, é, muitos dos atributos que são úteis no dia a dia, né, o status, o, as datas, até mesmo a prioridade, né, se você clicar aqui em show empty attributes, existem, inclusive, muitas outras coisas, né, story points, budget, que é o orçamento, né, quanto que você vai gastar na tarefa, prioridade, baixa, média, alta, então, muitos dos atributos já vêm por padrão aqui do Placker, mas, se tem algum atributo que você não encontrou aqui, e que você deseja usar, né, aliás, é um detalhe, né, essas datas, é, esses, esses dados de duração, e esses dados do, do Placker, eles também podem ser vistos aqui no Trello, quando você tiver o, o Power Up instalado. Então, beleza, mas olha, Gustavo, é bem legal essas datas aí, mas eu gostaria de ter um atributo bem específico, que é da minha empresa, né, que é, por exemplo, é, o, o código do, do, do cliente. Cada cliente tem um código, e eu gostaria de adicionar esse código aqui na, nos meus cartões, tá. Então, nesse caso, né, o Trello não tem um, 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 um botão, um atributo chamado código, o Placker também não, mas você pode criar, né, e aí que entra, então, o tema de hoje, que são os atributos personalizados. A gente pode entrar aqui nas, nas configurações desse quadro, então, por exemplo, eu tô aqui na, no Placker.com, abri esse Trello A, vou entrar aqui nos ajustes, e aí, gente, é, tem muita coisa, né, pra quem não tá muito familiarizado com o Placker, depois vocês podem explorar, tem bastante coisa pra gente aprender, mas se você clicar aqui em Custom Attributes, atributos personalizados, você vai poder criar os seus próprios atributos personalizados. Então, por exemplo, eu vou aqui em texto, e aqui o título do meu atributo vai ser código do cliente. Veja que eu criei um atributo de texto, tá, poderia ser um atributo de número, pode ser um atributo de data, poderia ser outros atributos também. Mas, então, beleza, adicionei aqui código do cliente, e, por exemplo, esse cartão A aqui, é, quero dizer qual que é o código, né, então, tá aqui, código do cliente, eu posso colocar aqui um código, e pronto. Então, isso vai estar disponível em várias partes, né, posso mostrar aqui pra vocês alguns exemplos, mas o mais importante é que você tenha esse dado registrado pro seu cartão. Tá legal? Qualquer dúvida, me avisem aqui no chat, Enquanto isso, vamos seguir. Então, aqui no, no, no Trello, né, se a gente atualizar, também dá pra ver o código do cliente aqui, você pode alterar, então tem essa, essas opções aqui também. Beleza. Pra vocês que têm acesso ao Trello no Trello Premium, existe uma ferramenta que é muito parecida no Trello Premium, que é o Custom Fields. Então, o Custom Fields é o do Trello, o Custom Match do do Placker, mas, basicamente, o Custom Fields do Trello, ele faz a mesma coisa, então, ele é uma função do Trello mesmo, né, no caso, eu não tô usando o Placker pra isso, não precisaria do Placker pra criar esses Custom Fields, mas eu consigo integrar com o Placker pra gerar relatórios, pra gerar cronogramas, pra exportar pra Excel, enfim, todas as funcionalidades do Placker são compatíveis com esses Custom Fields também. Mas só pra mostrar pra vocês rapidamente, então, você clicaria aqui em Custom Fields, poderia clicar aqui em New Fields, novo campo, código do cliente, e aí você teria, então, um atributo igual ao que eu criei aqui no Placker, né, ou seja, são funcionalidades muito parecidas, né, pra não dizer idênticas, o Placker tem algumas opções a mais de tipos de atributos, mas eu vou mostrar pra vocês aqui num outro exemplo, tá? Bom, então, certo, então esses são os Custom Attributes, e agora, né, vocês devem estar tendo algumas ideias aí de como que poderia aplicar isso no seu contexto, no seu fluxo de trabalho, mas eu quero mostrar, então, algum caso, né, um caso que pode servir como uma inspiração de alguns exemplos de atributos que podem ser criados e como que a gente pode usar esses atributos na prática pra melhorar a nossa tomata de decisão. Então, aqui, no caso, eu tenho um um quadro, projeto 1, e aqui, gente, eu já criei, né, eu já deixei criado pra gente ganhar tempo, vários exemplos de atributos personalizados, né, então, nesse caso, vamos supor que eu esteja em um quadro de gerenciamento de clientes, então, cada cartão é um cliente, e esses clientes, eles vão passar de uma etapa pra outra, né, então, a etapa 1 seria a etapa, por exemplo, onde eu tô cadastrando esse cliente, onde ele é um cliente novo que entrou pra mim, eu tenho que fazer um primeiro atendimento, a etapa 2 seria a etapa de produção do produto que ele solicitou, ou dos produtos, né, pode ser mais de um, e a etapa 3 é a etapa de finalização, a etapa de entrega e a etapa final do meu processo, tá, mas, como eu tô compartilhando esse quadro com toda a minha equipe, eu vou precisar comunicar pra essa equipe qual que é o contato do cliente, caso eles precisam, precisem ter algum, tirar alguma dúvida, quais são os produtos, quais são as atividades, fazer alguns comentários, então, se você clicar aqui no cliente A, veja que eu já adicionei algumas coisas que normalmente não tem, então aqui, por exemplo, pódromos para reunião, eu tenho aqui alguns itens que eu vou discutir na próxima reunião do cliente, calendário de pagamentos, então todos esses são atributos personalizados, e eu criei um de cada tipo diferente, então eu tenho atributos do tipo texto, do tipo número, justamente pra mostrar pra vocês, tá, então vamos um por um, atributos do tipo texto, eu adicionei aqui um atributo chamado e-mail, nada mais do que o endereço de e-mail desse cliente, pra que eu possa entrar em contato com ele, tá, um e-mail, um atributo de texto, eu tenho também o tipo do cliente, ele é um texto, mas ele é um texto selecionável, vamos ver a diferença, então se eu entrar num, se por exemplo, eu criar um novo cliente, cliente C, o e-mail, eu posso digitar aqui, o e-mail que eu quiser, qualquer coisa, o texto, esse campo aceita qualquer texto que eu entrar aqui, e o tipo de cliente, na verdade, ele é selecionável, então eu clico e eu tenho uma lista onde eu posso escolher B2B e B2C, ou seja, é um cliente pessoa jurídica ou um cliente pessoa física, então eu não posso digitar qualquer coisa que eu queira aqui, tá, então facilita pra você direcionar a sua equipe sobre quais são as opções possíveis pra esse campo, esse, pra criar o novo atributo, né, eu tenho atributos na área principal e na área lateral, eu criei aqui na área lateral, novo atributo, texto, sempre que você cria um texto, o Placker te pergunta se você quer ele como um atributo livre ou um atributo selecionável, onde você vai ter as opções, né, que foi justamente o que eu criei aqui, nesse caso, tá, os atributos da área principal seria, por exemplo, os tópicos pra reunião, né, por exemplo, o tópico pra reunião é algo que eu preciso de mais espaço, então, ele aparece aqui na área da esquerda, tá, tópicos pra reunião na área principal, e-mail, e-mail não precisa ser tanto, não precisa de tanto espaço pro e-mail, ele tá aqui na área lateral, ok, então, esses são os campos de texto e texto selecionável, bom, nós temos também é, os textos, os atributos de número, né, que é o custo por hora, então, é, aqui o custo por hora, eu vou supor que cada cliente eu vou ter um custo por hora diferente, né, dependendo da pessoa que vai atender, então, no caso, o cliente A, o custo por hora é 100 reais, o valor contratado, cada hora de serviço pra esse cliente, é, é, é cobrado um preço de 100 reais a hora, né, um número redondo pra facilitar a nossa conta aqui, e, por exemplo, se fosse 150, poderia por aqui, é um número, é um número que você pode digitar o que você quiser, mas eu não posso digitar texto, se eu tentar digitar aqui A, A, B, C, nada entra, tá, então, atributo do tipo número, 100 reais a hora, então, além, esse aqui é um número personalizável, também nós temos os campos de fórmula, e aqui é um grande diferencial do Placker, porque você pode usar os atributos, é, do Placker, ou, é, é, do Trello, enfim, então, no caso aqui eu tenho qual que é o meu custo, o custo total, é o custo por hora, vezes o esforço, que é o esforço planejado, lembra que eu comentei que cada tarefa tem suas datas, e de acordo com as datas a gente tem o tempo e a quantidade de horas que leva pra realizar aquela tarefa, eu posso puxar esse atributo automaticamente, é, que é o esforço, multiplicar pelo custo de hora, e eu tenho o custo total, dividido por 60, né, porque senão ele vai me dar 100 reais por minuto, e eu quero 100 reais por hora, então, tá aqui o nosso custo total, se você quisesse colocar um campo personalizado pra dizer quantas horas foram trabalhadas, poderia também, tá, também seria outro atributo do tipo número, então, beleza, é, fazendo essa conta, eu tenho um custo total de 100 reais a hora, vezes o esforço, então o esforço, gente, é um esforço de um dia, que é das 9 da manhã até as 5 da tarde, que é o horário padrão de trabalho de 8 horas por dia, então, é, com isso a gente tem esse total aqui de 800 reais como custo total, você consegue usar o Placker não só pra inserir dados, como também pra calcular os dados, e, certo, então, tem outros atributos que eu quero mostrar, mas vamos fazer uma pausa aqui pra eu te mostrar como que você visualiza na prática e como que isso vai te dar visibilidade sobre o seu projeto. Primeiro, o Placker, além da visão de de quadro, né, que essa é bem parecida com o Trello, nós temos a visão de Gantt, ou seja, que é um cronograma, então aqui eu tenho uma linha do tempo com todas as datas do meu projeto, eu posso arrastar os meus clientes aqui de acordo com a data que eu vou trabalhar, né, o cliente A, ele é um dia, né, e vai ser no dia 5, e, além disso, além da linha do tempo, nós temos aqui uma tabela na esquerda, e essa tabela, obviamente, que eu não posso pôr todos os atributos porque não ia caber, eu só tenho metade da tela aqui pra essa tabela. E aqui eu posso então selecionar quais são os atributos importantes de eu ver no Gantt, no cronograma, tá, então eu tô vendo status, eu tô vendo porcentagem, eu tô vendo duração, e eu tô vendo o e-mail, né, se o e-mail for uma informação crítica, tá, ou então vamos supor que não, na verdade o e-mail eu não preciso ver, se eu precisar do e-mail eu vou lá, entro no quadro e abro o cartão, não preciso dessa informação no cronograma, mas eu gostaria de ver o custo total até pra gente poder priorizar, né, as tarefas que tem custo maior. Então, a gente pode customizar essas colunas clicando aqui no mais, você vai ver uma lista com todos os atributos possíveis aqui do, do placar, e o custom attribute 1, né, então tem essa opção aqui de atributo personalizado, eu coloquei e-mail, mas poderia ser também, né, o custo total, então o custo total, eu tô vendo aqui o nosso atributo de número no Gantt, e aí eu consigo ver quais são os clientes que tem o maior custo, tá, essa é uma das, uma das opções aqui, além disso, nós também temos os relatórios, então os relatórios, os relatórios, basicamente eles são, você pode personalizar e criar números, criar indicadores, criar gráficos, né, quem quiser saber mais sobre essas funcionalidades, nós temos outros webinars específicos sobre cada um deles, né, no nosso YouTube, mas, basicamente, então aqui eu tenho, né, uma tabela, onde eu tenho os, os cartões, cliente A, cliente B, cliente C, eu consigo ver o e-mail deles, eu consigo ver a urgência de cada um, e eu consigo adicionar todos os tópicos que eu acho que seja, que eu achar que seja interessante aqui, nas colunas, né, coloquei colunas flexíveis pra eu poder ver com mais espaço. Nem sempre o espaço vai ser suficiente, então você pode colocar o mouse em cima pra visualizar melhor, ou clicar pra abrir o cartão desde o seu relatório, né, você pode filtrar, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas você pode selecionar os atributos personalizados pra serem vistos aqui no relatório, você pode criar atributos que somam os atributos de todos os seus cartões, então, por exemplo, em todos esses clientes, cliente A, B e C, se a gente for somar todos os, todo o esforço pra todos os clientes, eu tenho um total de cinco dias de trabalho, e se eu for somar todas as horas de trabalho, nesses cinco dias, eu vou ter um total de 2.400 horas, é uma informação que o Placker traz pra você em tempo real, se eu for lá no meu cronograma e atualizar alguma coisa, cliente A, na verdade, cliente C, eu vou precisar de mais tempo, então eu vou arrastar isso aqui, e agora eu tenho R$50 a hora e aumentou de dois pra três dias, na hora que eu entrar no relatório, automaticamente já vai me atualizar aqui o valor do esforço e o valor do custo total, além de você ver também a quantidade de horas ou o custo nesse caso, se você não tivesse os atributos de custo, poderia ver a quantidade de horas, que isso é padrão do Placker, mas a gente tem aqui então o custo total por cliente, desculpa, por cliente não, por semana, então na primeira semana eu tenho custo de R$800, na segunda semana não tem custo, na terceira semana R$1.600, na quarta semana R$1.200, pra você já planejar o caixa da empresa de acordo com o custo total de cada tarefa e também de acordo com as datas onde esses custos vão acontecer, tá legal? bom, bom, então, essa é a lógica de como funcionam os atributos personalizados, vou mostrar pra vocês rapidamente aqui algumas outras opções de atributos, de formatos que poderiam ser úteis pra vocês, então aqui tem, por exemplo, eu tenho um calendário de pagamentos onde eu tenho várias, aluguel do escritório, setembro R$1.000, outubro R$1.200, você pode comparar previsto com realizado, era pra ser R$1.000, mas acabou sendo R$1.100, porque teve uma taxa, aqui era pra ser R$1.200, foi R$1.200 também, então, tem esse formato de métrica, nós temos o formato de links, então, por exemplo, aqui eu coloquei um link pra página do LinkedIn desse cliente, então, você tá lá navegando, você tá vendo seus clientes, você precisa de um link pra acessar o LinkedIn, pra ver, né, as informações da empresa, você simplesmente clica aqui nesse botão e já abre automaticamente aqui esse, essa página, você pode clicar aqui pra editar, pra colocar manualmente, ou então, isso pode ser dinâmico de acordo com outros campos, tá, então, você tem aqui os links, você tem um campo de reviewer, de revisador, né, ou seja, eu posso ter uma pessoa que vai executar a tarefa, que é um membro, que é aquele membro padrão que aparece ali no Trello, e eu posso ter uma outra pessoa que vai revisar essa tarefa, que é o reviewer, tá, o que mais? Tem checkbox, né, se você deseja escalar isso pra outro quadro ou não, e você pode, inclusive, usar essas informações pra outras funcionalidades do placar, então, pra quem conhece, a gente tem uma funcionalidade que é espelhamento de cartões, por exemplo, sempre que um cartão entra na etapa 2, automaticamente eu vou copiar esse cartão pra outro quadro e esses cartões vão se manter sincronizados, tá, então, eu tenho gatilhos de acordo com você mover pra uma lista, eu tenho gatilhos de acordo com você adicionar um membro, mas eu também tenho gatilhos de acordo com os atributos personalizados, então, por exemplo, sempre que o e-mail for Y, automaticamente eu quero espelhar pra outro cartão, ou então eu quero mover pra outra lista, são essas automações, né, ou então, por exemplo, o revisor, então, sempre que eu adicionar o Gustavo como revisor, automaticamente eu quero que esse cartão apareça no quadro pessoal do Gustavo, que é o que aconteceu, Open Mirror, esse cartão já foi lá pro meu quadro, eu tenho aqui nos atributos, né, eu já tinha criado previamente essa regra, que é o enviar para quadro pessoal, que é a automação exatamente como eu comentei, sempre que o atributo revisor por Gustavo, automaticamente espelho esse cartão pro meu quadro pessoal, então também tem essa relação com o espelhamento, tá, não vou entrar em detalhes porque nós estamos quase no limite do tempo, mas quem quiser saber mais, também temos um webinar gravado falando sobre essa funcionalidade, e, bom, gente, eu acredito que seja isso, todas as funcionalidades que vocês estão acostumados, né, de filtro, por exemplo, quero filtrar por revisor, também tem essa opção aqui, né, você pode filtrar por membro ou por revisor, você pode também receber uma notificação sempre que você colocar um revisor, tem muita coisa, tá, não vai dar tempo de falar tudo, mas qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, podem clicar aqui no botão do chat, embaixo na direita, Gustavo, como que eu faço tal coisa, eu tenho um caso que é assim, 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 o que que você recomenda pra eu poder aproveitar melhor os meus quadros, entre em contato lá com a gente, ou então entra no help.placker.com, temos artigos falando sobre cada um dos atributos personalizados, ou no nosso YouTube do Placker, youtube.com.br Placker, você vai ver lá todos os nossos vídeos gravados sobre todas essas funcionalidades que eu comentei, tá, integração total com custom fields, se você tiver o custom fields, se você tiver acesso ao custom fields no seu quadro, ao criar o campo personalizado no Placker, vai integrar com custom fields automaticamente, e se você espelhar um cartão pra outro quadro, o Placker, por padrão, vai criar os campos personalizados nesse cartão, então, por exemplo, nesse cartão de pessoais, eu não tinha o custo por hora, a partir do momento que eu espelhei o cartão, ele foi criado automaticamente, tá bom? Então, esses são alguns detalhes adicionais das funcionalidades, espero que tenha sido proveitoso, pessoal, nos vemos no próximo webinar, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me avise, e muito obrigado mais uma vez por você dedicar esse tempo pra aprender o Placker, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a usar melhores ferramentas e com isso tomar melhores decisões e ser mais eficiente no seu trabalho. Obrigado e até a próxima.